É ver, passo com o pé esquerdo é bom, hein? Na medida, vem o Keno, pro Diego, dominou, o Zarate acompanha, Diego de longe, GOOOOOOOL! Gata pra explodir a massa, ele bateu de muito longe, da intermediária, Cássio me parecia mal posicionado, eu quero ouvir os nossos especialistas. O Keno tirou mal, atenção, o João pede calma pro Cássio, Keno, a sobra é dele, jogadores do Atlético chegam a grande área, são quatro opções. Tenta chutar bola contra o Gabriel, Zarate deu rolinho no Gabriel, a massa gostou, recolheu de um pé pro outro, tentou mais uma finta, descolou o escanteio, é pra levantar na arquibancada. Técnico experiente de diferentes trabalhos, campeão brasileiro, conhece o caminho, tá trocando o uniforme o Juliano, é isso, Edgar? Camisa aqui, dá na mão, o Juliano trocar, veio com a camisa, deve ter rasgado, é isso? Será que ela veio rasgada? Ou rasgou agora no comecinho do segundo tempo, enfim, tá aí, no detalhe. Se confundiu, pegou a camiseta errada, o árbitro percebeu, o Juliano tomou o cartão amarelo por isso. Toca a bola o Atlético, o Hulk com a perna esquerda, ele tentava engatilhar pro chute, não conseguiu. Bem o Keno, bem, Tietê, devolveu pra ele, Keno, bateu, golaço! Gol! Um míssil pro ângulo do Cássio! Passou, só os unidos, o Cássio ouviu, joga a luva, goleirão! Deu pra chegar não, Cássio? Tenta aí de novo. Joga a luva, no trinco, que espetáculo de chute! Com atuações, né, às vezes discutidas tecnicamente. Hoje o Galo tá bem, fala a Ana. A Ana bateu na marca do pênalti, Diego! Passa direita com perigo! Ouviu a pancada do Hulk, o artilheiro do Galo. Vem o Hulk com a canhota, passa que passa! Até o GP. GP, linda finta, cruzou na segunda trave, atenção, o Vitinho tocou pro gol! Perdeu o Juliano! A atividade do time do Corinthians e conseguiu comandar o jogo. Fez o segundo gol no início do segundo tempo e agora valoriza a posse de bola até o final. Olha só o Johan pro Hulk, ele quer o dele, limpou o Hulk e bateu! Gol! Gols em 60 jogos que marca! O Pastor Atan, o drible de letra do Hulk em cima do João Vitor, deixou o zagueiro sem pai nem manho e o Gil de Lambuja bateu cruzado! Gol!